viu tem um drop muito bom oh tamo recuperando galera vou dar cara a meio com tudo aqui bora 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 to sentindo um rush meio agora deles é um app deles deus tio ou rush caverna cai o raton galera quero buscar ele bango ou fly tem uma caverna mas eu não to cego é minha cara to me matar o caverna mais um caverna ainda pega o o o o o